Algumas unidades de saúde vão abrir neste sábado nas cidades de Timóteo e Coronel Fabriciano para aplicação da vacina contra a gripe. A Gisele Ferreira vai falar pra gente quais são essas unidades, né? É uma excelente iniciativa pra região, né Gisele? Oi Zé, Nico. Dia D da vacinação e em Timóteo, 10 unidades básicas de saúde. E o Centro de Saúde João Otávio, no bairro Alaria, ficarão abertos de 8 da manhã às 5 da tarde, neste sábado, para aplicação da vacina contra a dengue. A informação foi divulgada ontem pela Prefeitura. Já em Coronel Fabriciano, as unidades de saúde funcionam de meio-dia às 5 da tarde, também neste sábado. Essa ação, Nico, visa dar acesso às pessoas que foram vacinadas na primeira dose e deverão receber a segunda dose da vacina contra a dengue. No último sábado, durante o dia D, a Secretaria de Saúde de Coronel Fabriciano aplicou 3.905 doses. Olha só, ainda também a expectativa é de que as pessoas compareçam ao posto de saúde em Coronel Fabriciano para se vacinar contra a gripe, cuja a campanha, o público-alvo dessa campanha, é vacinar pelo menos 41 mil pessoas. A meta aí da Prefeitura é que 91% deste público-alvo seja atingido. Então, neste dia D, Nico, só para resumir, né? A gente tem aí a vacina contra a dengue e também a vacina contra a gripe. Eu volto com você, Nico. Tá, dado o recado aí. Todos buscando a imunização, né, Gisele? Tchau.